Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, 1000 dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Mais vídeo, guys. Guys, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Mano, tô aqui no começo pra avisar você o seguinte, mano. Esse sorteio, esse inventário aqui, cara, o ganhador que a gente fez em live no sorteio lá foi o Luiz. Ele entrou em contato comigo, ele tá com um trade ban na conta dele, e vai demorar muito pra liberar. Então, cara, eu ofereci um jeito dele estar recebendo esse inventário aí, que foi o seguinte, eu envia R$35,00 via Pix. Até que eu tô ao vivo lá de errado na Twitch, pessoal, desculpa aí. Eu ofereci R$35,00 via Pix pra ele, o inventário vale R$50,00, né? E ele aceitou, então, guys. E esse inventário tá livre pra ressortear pra vocês. Vai ter outro ganhador, então. Então eu tô ressorteando esse inventário aí pra ver um ganhador agora, de preferência, se não esteja com o trade ban, beleza? E pra participar, como que seja, mano, é só você comentar nesse vídeo, você pode comentar até três vezes. E eu vou realizar o sorteio hoje, às 22 horas, lá na Twitch, ao vivo lá. Todo dia tá tendo live, tá tendo lojinha lá, muitas entregas sendo feitas aí, pessoal. Quem quiser acompanhar, só colar no Discord aqui, ó. Tem essa linha de entrega, tem essa linha de tudo aqui, cara, de entrega, comprovante de boleto, tem de tudo aqui, cara. E, manos, então, cara, quem quer participar do sorteio desse inventário aí, e lembrando também, brindes estão ativos. Hoje, acabei de enviar agora, cara, enviar a faca de um dos brindes aí, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Enviei uma faca, enviei outra faca, que o pessoal já aceitou aí, ó. Cadê? Cadê? Acho que nem vai aparecer aqui. Aqui, ó, já enviei outra faca, o pessoal aceitou. E também vendo muito brinde, amanhã libera os brindes de 10 dólares, beleza, pessoal? Pra quem tá se perguntando quando que recebe os 10 dólares, amanhã. E, mano, se lembrando, o código amiga aí, brindes ilimitado, pode utilizar aí. Quanto mais você depostar, maior seu brinde e pode utilizar quantas vezes quiser. Cara, eu tô aqui com exatamente 500 dólares. Vamos fazer o seguinte, vamos ver umas caixinhas aí. Deixa eu só ver uma coisa, eu acho que tá bugando aqui meu OBS, velho. Não, tá não, tá não. Achei que tava bugando meu OBS. Bora lá, pessoal. 500 dólares, cara. O que eu vou fazer hoje, mano? Guys, 500 dólares. Vamos abrir, vai, só hipercanife. Bora lá. 5 caixinhas hipercanife. Tá sem som, calma aí. 5 caixinhas hipercanife. O que que vem agora? Golden Coy, deu ruim, mano. Primeira caixinha, horrível. Bora pra segunda caixinha. Bugou, mas veio bom, velho. Profitão. 129 dólares. Beleza, 50 dólares de profit. E olha o que o cara ganhou, velho. Carai, velho. É cagado. Ah, tá bom. Foi um upgrade safe. Beleza. Vem com o cagado, sim. Beleza, mano. Um prejuízo e um profit. O profit cobrou o prejuízo? É, mais ou menos. A gente tá uns 10 dólares no prejuízo ainda. Agora a gente tá no profit. Faquinha de 200 dólares, velho. Que isso, mano. 240 dólares, cara. Na caixa 82, velho. Isso é 3 vezes o valor, cara. Meu Deus do céu, velho. Agora foi muito profit. Cobriu 3 caixas. Ah, se move, se move. Para, para, para. Só no VM4. Se caixa não se move, ainda era menos ruim, cara. VM4 é de quebrar, mano. Bora lá, mais uma. Vai, mais uma. Bora lá, mais uma. 23 dólares. Beleza, mais uma. Bora lá. Vamos ver. 19 dólares. Manos, no final ficamos com... 442. Perdemos 60 dólares. Deu um azarzinho? Deu um azarzinho. Mas tá bom. Temos duas facas. Vamos fazer um upgrade aqui. Um contrato com 73 dólares. E... 42. Deu ruim, velho. Apermoramento. Vai 42 para 100. Eu confio, velho. Manos, minha luz caiu, cara. Na hora que eu tava fazendo a gravação ali, velho. Depois eu trago o resto desse vídeo pra vocês. Vamos por que importa aqui, pessoal. Que é o sorteio do inventário, cara. Vamos mostrar pra quem não sabe qual foi o inventário. Beleza? Deixa eu achar ele aqui. É dessa MP7 aqui. Até essa... USP aqui. Beleza, pessoal? É um inventário de mais de 50 reais aí. Tá valendo uns 55, 56 reais aí. Com a subida do dólar. Inventário bem legalzinho. Tem todas as skins aí. São skins baratas, mas legais. Pra quem não tem inventário nenhum. É top, cara. São 50 reais, beleza? E... Basicamente isso. Ah, e se você ganhar e você não quiser esse inventário. Você pode pedir uma Glock dessa daqui no lugar, beleza? Aí você que escolhe, mano. Se você quer um inventário, é uma Glock de 50 reais. Basicamente é isso, pessoal. Então, mano. Estamos refurtindo o inventário aí pra vocês, cara. E... Parabéns aí, o ganhador. Pode comentar três vezes aí. Qualquer coisa, beleza? Qualquer coisa que você inventar aí. O que eu invento mais três vezes. Está desclassificado. E até porque o YouTube está excluindo os comentários acima de três vezes, beleza? Então, mano. Comentou três vezes pra participar aí, velho. Boa sorte aí, velho. E... Vamos ver quem vai ser o ganhador desse inventário top aí. Você aí. Gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o PayPal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário pra estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro.